Tá ligado, né, pai? Esse é o coiote dos fluxo, tá? Tipo, tipo, Kev, na Evoque Elas quer ficar pelada Entra na Evoque pelada Entra na Evoque pelada Vem na benda, vem na benda, bem na benda bucetada Tipo Kevin Na Evoque, a obra fica pelada Vem na benda, vem na benda, ven na benda bucetada Toma pau dentro do Evoque Toma pau dentro do Evoque Toma! Você tá f***dendo aqui gotta go, batido na ele documented O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão O DJ Azevedo vai te passar visão Caralho No ping da relical é do O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão O DJ Azevedo vai te passar visão